Boa noite, ministro. Sporting TV, Nuno Simas. Começo por lhe perguntar, pedir uma análise ao jogo, se acaba por ser um resultado muito penalizador, a tendência que o Sporting criou, diversas oportunidades, e também pedir-lhe uma leitura à exibição e ao primeiro golo de Paulinho com a camisola do Sporting. É claramente injusto o resultado, mas é assim, o futebol nós podíamos e devíamos ter feito o segundo golo, fizemos, foi anulado por centímetros, e depois no fim, uma bola, um cruzamento, a bola sobrou para um jogador do Moreirense, que fez um grande golo, já nos aconteceu ao contrário, esta semana foi para os nossos adversários todos e contra nós foi isto, parece-me bem até para se deixar às vezes de certas, falar sempre na estrelinha. Portanto, é continuar, eu acho que fizemos um bom jogo, melhorámos em certos aspectos, dominámos o jogo, o Moreirense não teve assim oportunidades, teve aquela oportunidade que a bola ressalta no Fedal e praticamente isola o Rafael, mas desde aí nós controlámos sempre o jogo e merecíamos outro resultado. Em relação ao Paulinho, fez um excelente jogo, está muito melhor fisicamente, conhece muito melhor os colegas, vai melhorar, e portanto, é seguir para o próximo. Não, é a nossa forma de jogar, nós tentámos abrir a equipa do Moreirense, puxá-los também para pressionar, para termos mais espaço, tivemos esse espaço, tivemos várias oportunidades, não conseguimos marcar e depois o jogo até ao fim há jogo, como sempre dissemos, e numa oportunidade o Moreirense foi feliz e portanto já fizemos isto muitas vezes, e desta vez até criámos mais oportunidades do que em certos jogos, portanto, o que aconteceu, o que acontece às vezes no futebol, uma oportunidade, um golo, e depois quisemos reagir, já não tínhamos paragens também para meter outros jogadores, metemos o Seba na frente e portanto tentámos dar a volta ao resultado, sem tempo para isso. A exibição que ele fez hoje, mesmo antes do golo, comprova que ele é um jogador já maduro, um jogador que está preparado para a pressão, sabia do peso que tem de ser um jogador de suporting, foi um jogador que nós queríamos muito, faz falta à equipa, portanto, é levar isto com máxima naturalidade. O avançado vive de golos, mas ele tem uma capacidade de fazer muitas coisas, não só nos golos, na forma como liga a equipa, como defende, como ajuda nas bolas paradas, e portanto ele vai crescer com a equipa, a equipa vai crescer com ele, e é assim. Sente também que é a frente? A noite para o Jorge Lácio sempre tem a ver, também com o FAMALICÃO, que o Lula é primeiro, sente que este resultado vai trazer o mesmo risco para a equipa, e isso não vai ser de dois jogos que se seguem? Não, é sempre melhor vencer, agora só temos que vencer o FAMALICÃO, nem é pensar em mais nada, temos, eu sei que temos nove jogos até ao fim, portanto, só temos que vencer o FAMALICÃO, esse é o pensamento, e eles não têm que se preocupar com mais nada. Eu não temia nada, eu não sabia, era a resposta dele a um mau resultado, mas fizemos uma boa exibição, merecíamos ganhar, isto acontece, ainda se vai perder muitos pontos até ao fim, portanto, o foco não deve ser esse. Este jogo já passou, temos o FAMALICÃO, uma equipa que ultimamente não perde, um adversário muito difícil, nada melhor do que esses adversários para responder um empate. Bom dia, bom dia, boa noite, boa noite. Durante a partida, não tivemos que o Daniel Bairdão preparar, realmente, atrás de dois avançados, e um músico das vezes no interior, o movimento do João Mário, com uma espécie de diálogo universitário. Eu posso dizer que o João Mário era mais boa, nas orientadas, como o senhor pode observar, e parece que o portão, mas já não havia um período na frente, existia um programa mais popular, e o centro central, se esse facto inclui o João Mário, é progredido com bola. Dada a sua qualidade, pode-se apelhar o critério da equipa, mas pode-se, e mais está na zona da área de atras do governo. Eu pergunto-me se isso, nomeadamente nos jogos futuros, se isso pode trazer o João Mário mais vezes a invadir o público deles. Eu acho que vai depender de jogo para jogo, depende também das características dos jogadores, que jogarem à volta deles. O Dani é um jogador que joga muito bem com a bola de frente para o jogo, queríamos aproveitar isso, mas vamos variando. Basicamente, a nossa forma de jogar, temos uma base, que agora vamos metendo nuances, de acordo com o adversário, de acordo com a forma dos jogadores, e eu penso que estamos a melhorar como equipa, não podemos olhar da mesma forma que eu nunca olhei, só quando ganhávamos, tínhamos muita coisa a melhorar, mas agora estamos a melhorar. Apesar deste empate, aos 90, estamos a melhorar, esse é o caminho, temos muito para fazer, faltam muitos jogos, mas há que se preocupar, só precisamos nos preocupar com o próximo. Outra questão, temos um plantel preparado para isso, se não puder jogar o próximo, o foco é recuperá-lo, é um miúdo muito importante para nós, tem 18 anos, é preciso ter muito cuidado com eles, se não der, teremos outro jogador a fazer, e bem o papel dele. Tchau. Tchau.